Vem o desvio na primeira trave, a bola vai cair do outro lado, o bicicleta, golaço! Gol do país, Mateus Davó! Tanto gol! Que pedaço de gol, mamita mía! Gol a Soliman Fiel! Miller com o coro, Chris Jones estava lá, Mulgrew, Mulgrew tem o esforço! E o que gol! Jamie Mulgrew com um excelente equilibrador no time! Um absoluto walk into a top right corner! E o Linfield tem o gol por todo o seu pressão! Oh meu Deus! Que finalidade! Guilherme Ortiz, a bola para a ubicación de Allende! La matou con el pecho a Allende! Gol! Golazo! Impresionante! Al que llega detrás que es Bruno Valdés! Richard Sánchez! Pepepepepepepe! Golazo! 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 Del Chucho preciado que golazo! Centro para el gol! Está para também o toque de Takito Golazo! 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 E tem que acessibilidade! É isso aí que ele nos indica que normalmente, com esse longo balão, é o buto, que um buto incrível, 5ª minuto do jogo, que um longo balão, que um buto de Servet, que vem de nenhuma parte, o buto de Rodela, e não tinha visto, a vista de Rodela, a vista de Rodela, que nos acostumbrou. Obrigado.